Galera, rapidinho, só quero falar uma coisa aqui, antes de o vídeo começar, é que esse vídeo é eu jogando com uma shaders leve e bonita. Essa shaders é leve pra mim, ok? Eu tô falando isso pro meu computador, não é em questão tipo assim, ah, essa shaders é leve, então qualquer um pode usar ela. Não, é uma shaders que é leve pra mim. Se vocês quiserem que eu realmente faça com uma shaders leve e que não perca tanto FPS em qualquer computador, você pode comentar aí embaixo se você quer, ok? Então é isso, bora pro vídeo, espero que vocês tenham entendido. É nóis, valeu, falou e tchau. E aí galera, beleza? Eu sou o Fake, que bom, eu tô aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje. Velho, olha isso, eu tô com shaders, como você pode ver, mano, esse vídeo aqui ele reflete de verdade. E mano, eu já tô com umas shaders aqui, umas shaders meio que pra PC meio ruim aí e tal, né? E por que que eu tô com essa shaders de PC ruim se meu PC aguenta umas shaders boas? Porque eu já vi muita gente que tem PC ruim e quer usar shaders. Eu, inclusive, no meu outro computador, eu queria usar shaders, mas eu nunca encontrava umas shaders leve, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui mais como um, sei lá, um informativo, talvez, pra galera aí que tem um PC meio ruim e quer usar shaders. Já tem um mano aqui tentando vir pra nossa ilha, beleza? Já voltei aqui. E aí, cara? E aí, cara, você acha que você vai matar assim? Você acha que você vai matar assim? Na brincadeira. Beleza, cara. Ó, já chegou outro aqui. Que isso, velho? Esse cara tá com esse bastão aí de stick, é muito... Esse stickzinho de... É o cara um chão de hack, velho, what the fuck? Bom, esse stick aí é muito OP, né, velho? Porque se tá malucos aí, dá muito knockback. E eu não sei como é que vai tá o vídeo, tipo, em questão de brilho e tal, porque o shaders, nessa questão, é bem desregulado, né, velho? Porque, né, enfim, não é o melhor shaders que tem, né? Então, os caras não fizeram shaders perfeitos pra gravar vídeo, né? Mas, enfim, é uma shaders boa, roda em praticamente qualquer PC. Eu tô usando a versão ultra, ok? Aí na descrição, se eu lembrar, eu vou colocar esse shaders, ou pelo menos o nome dele. Só que, se você não tiver um computador tão bom, você pode baixar uma versão light. Que é uma versão mais leve e tal. Eu tô usando a versão ultra porque meu computador aguenta, tá ligado? Se o computador não aguenta, não tenta, tá ligado? Ah, e o cara tá tentando dar aquela corrida. Ah, é o último. É o último, é o último. Valeu. Caraca, que cara chato. Maluco do céu, esse cara é muito chato. Ah, meu Deus, ele tem essa espada. Não vai adiantar de nada, não vai adiantar de nada. Que isso, esse cara não morre. Esse cara não morre. Que isso, o cara não morria, velho. Mas, GG, ganhamos aí, então bora pro próximo. E beleza, galera, já estamos aqui na próxima, velho. E vamos lá, então. Eu tô vendo aqui no meu computador de FPS que tá travado em 120, né? Porque eu geralmente coloco meus FPS em 120. Então não tá caindo FPS, que é uma coisa boa aí, tá ligado? Já... Nossa, quase que eu caí. Já demonstra que o PC é bom aí pra vocês, tá ligado? Quem tiver um PC meio ruimzinho e tal. E não quer perder FPS e quer jogar de shaders, tá aí. Recomendo essa shaders, muito boa. E é nóis. O problema é que ela tem muito brilho, tá ligado? Você tem que ajeitar isso. Se você estiver gravando vídeo, por exemplo, você tem que ajeitar isso na edição. Eu provavelmente vou ter que ajeitar na edição, porque tá com muito brilho. Não! Beleza, um tapa. Nossa! Essa espada dá boa. Vocês estão ligados, né? Quando eu pego essa espada, é endgame. Acabou o jogo. Opa, que isso? Aí. Quando eu pego essa espada, é GG. Quando eu pego essa espada, ninguém me segura. Ah, já tá vindo um mané aqui. Ai, caraca. Que isso? Os caras tão me focando. Os caras tão me focando muito. Vou morrer. Não posso. Eu tô com a espada do poder. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer com a espada do poder. Mano, esse cara é hack. Eu acho que esse cara tá de hack. Sério. Eu acho que aquele cara ali tá de hack. Vou tomar essa poçãozinha aqui, que essa poçãozinha aqui é da boa. Ah, esse cara é hack, velho. Matei. Eu acho que esse cara era hack, velho. Se eu tiver errado, me desculpa. Mas, a princípio, eu acho que esse cara era hack. Sei lá. O cara tá muito estranho. Muito mister. Mas é isso aí. Falta eu e mais dois. A partida tá boa essa daqui. Eu tô pegando bastante kill. Tô com três. Acho que eu consigo pegar mais as últimas duas kills pra ficar com cinco. E fechar, tá ligado? Vamos ver pra onde que tá os caras. Ah, tô vendo aqui já. Deixa eu ver se tem um arco bom. Não tem um arco? Não tem um arco. Vamos na espadada então mesmo. Mas vai na espadada mesmo. Que nós é a deideira. Ah, o cara vai... Pera aí que... Vou tomar uma regen aqui. Já deixar isso daqui aqui. Pera. Aí. Agora sim. Ah, os dois caras tão aqui. Eu quero a kill. Não. Desgraçado. Seu salafado. Seu safado. Vou pra minha kill. Não. Não, 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 não. Morre, morre antes. Morre antes. Matei. GG. E o bagulho é doido. Não para, né, mano? Vamos pra próxima aqui então. Já ganhei duas seguidas aí. Tá sendo fácil. A galera aí tá ligada que eu não corto. Se eu morro. Porque eu sou como? Eu sou youtuber raiz, moleque. Eu não sou Nutella, não. Esses caras que ficam... Ah, eu vou ter que cortar porque eu perdi partida. É coisa de... De não é a cabra macho, rapaz. O bagulho é ser assim, ó. Hardcore, meu irmão. Postar tudo. Duvido. Duvido. Esses youtubers aí... Nutella não posta nada. Tudo escondido atrás das câmeras. Ai. Ah, pra que eu usei se nem precisava? Ah, agora ele não tem mais pra usar. Merda. Pera. Não vai pegar, não. Vai dar pra mim. Boa. Peguei logo a espadoleta. Peguei logo a espadinha da perdição, rapaz. Sai daqui, rapaz. Sai fora, fio. Você tá louco? Ele tem stick, eu acho. Eu acho que ele tem stick da perdição. Não tem não, tem não. Não tem não, tem não, já era. Se não tiver stick da perdição, nem cola pro meu lado aqui, não. E o cara não tinha stick da perdição, já era, tá ligado? Stick da perdição, o que que é? O stick tem aquela repulsão doideira, tá ligado? E é isso aí. Vamos lá pro meio. Rapidão. Tô com duas kills. Não tá muito boa essa partida. Mas o objetivo aqui é ganhar. Não pegar kills, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando pegar o máximo de kills, vocês me avisam. E o cara aqui tá com pouca vida. Droga, ele jogou regen. Ele jogou duas regen? O que que esse cara tá pensando que é? Beleza, matei. Cadê? Vem. Vem, Fiot. Vem, Fiot. Não. Não, esse cara é hack. Esse cara é hack. Não, não é não. Nossa, eu tô muito chorão hoje, hein? Caraca, fiz a tampança aqui, ó. Preciso comer. Não. Nossa, não deu tempo. Não, não. Droga. Não, beleza, mas eu renasci. Mano, eu renasci. A minha chance é tomar a poção e ir pra cima desse cara. Porque eu não vou achar armadura a tempo, eu acho. Ah, mano, eu vou tomar a poção e ir pra cima. Se eu perder, não faz mal. Pelo menos eu vou tentar, tá ligado? Eu não vou ficar correndo, não. E aí, cara? Não. Ah, tentei colocar a armadura, mas não deu certo. Mas beleza, galera. Tudo bem, a gente morreu. Mas pelo menos a gente tentou, tá ligado? A gente não foi covarde e tal. O cara me pegou ali com pouca vida. Foi meio complicado. Mas eu tenho certeza que eu dei uma balada ali nele. O cara ficou meio, meio pra trás ali, né? O cara só foi mesmo pra cima porque viu que eu tava numa situação muito complicada pra ganhar o game. Então ele foi na confiança ali. O cara podia ter morrido ainda pra mim, hein? Não queria dizer nada não. Mas se eu tivesse ainda a armadura ali, eu acho que eu matava ele porque eu tinha tomado aquela poçãozinha ali. Aquela poçãozinha é meu senhor. Meu amigo não me queira ver com aquela poçãozinha ali. Se você me encontrar um dia com essa poçãozinha, não sei o que pode acontecer. Beleza? Já fiz o que eu queria. Peguei... Se eu não me engano, sempre... Se eu não me engano, tá? Sempre tem duas espadas dessa OP aqui. Então é sempre bom pegar todas. Pra não deixar pra ninguém. E aí, cara? Porque essa espada é muito OP. Eu já peguei as duas, então... Se minha teoria estiver certa, eu tô muito bem. Tá, acho que eu tenho um cara ali, acho que tem um cara pra cá. Eu não vi o nick dele, mas eu escutei ele abrindo o baú aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Boa. Boa, fio. Boa, fiote. Você sentiu o meu poder já, né? Vai sentir a espadinha do poder, né, fião? Vai lá pra baixo, vai. Vamos no final de semana. É nóis. Espero você na próxima. Cadê o último cara? Ah, escutei já aqui. Beleza. Nossa, o cara tá forte, hein? Em questão de armadura, o cara tava bem mais forte que eu, eu acho. Mas em questão de combo, não tem como me ganhar, tá ligado? Beleza, galera. Vamos pra mais uma aqui, então. Que eu já tô frenético, eu já tô doidão. Vamos ver aqui só se tá gravando áudio. Porque o que acontece? Como vocês já sabem aí, teve um vídeo aí que eu... Que eu não gravei meu áudio e eu fiquei bem triste, né? Mas a culpa não foi minha, tá? Mentira, foi sim. Valeu! Ah, então quer dizer que... Então quer dizer que... Quer dizer. Então quer dizer que quer dizer. Não. Não. Não, não ouse. Não ouse me matar. O cara tava com a espada de Sharp 1. O cara ousou me matar. Quase morri. Esse cara vim pra cá? Não é nem louco, fio. Acho que eu vou fazer o seguinte, fazer a famosa... Ai, meu Deus. Não, que eu fiz isso. Ah, que merda que eu fiz. E galera, é o seguinte. Agora eu troquei pra versão light da textura, né? A versão leve da textura que eu... Da textura não. Da shaders que eu tava usando. Porque eu queria ver como é que era, tá ligado? E mano, aparentemente é a mesma coisa, tá ligado? Eu troquei realmente. E aparentemente é a mesma coisa. Vou falar bem a verdade. Muita gente vai falar... Ah, só fake, mas daí não é leve. Não é leve por quê? Tipo, ela é leve sim. Mas, mano, shaders já é uma coisa pesada. Ih, eu não entendi por que minha poção não foi. Agora foi. Shaders já é uma coisa pesada. Se você tiver um computador que realmente, tipo, seu Minecraft lag e tal, mano, não vale a pena você ficar tentando baixar, não. Vai ser só perda de tempo pra você. Porque shaders não rodam em qualquer computador, tá ligado? Essa é a real. E o cara que tá tentando me matar loucamente, só que ele não conseguiu. Ele falhou miseravelmente as duas vezes. Não, por que que eu me meti ali no meio? O cara tem peitoral e a espada encantada. Beleza, jogo. O jogo é bem justo comigo. Matei ainda. Beleza. Opa. GG. Tocou as coisas tudo dele agora. Peraí que eu quero tomar essa poçãozinha aqui. Aí, ó. Sabia que eu tinha um cara aqui. Eu escutei ele vindo. Mati. Mati. Calma. Tem mais dois. Provavelmente o nosso cara tá na ilha ainda. Ah, velho. Eu queria a espada que desse fogo. Não tenho. Droga. Será que alguém aqui tem? Que vai ser preocupante se alguém daqui tiver. Que é muito AP. Ah. Toma. Só pra ficar esperto. Isso daqui é poison? Não. Joguei velocidade no cara. Droga. Fiz errado. Ih, tá lagando. Ih, tá lagando. Ih, tá lagando. Mas ele morreu. Tá dando umas travadas aqui no Sky, mas não é questão de FPS, tá? A travada é de... É de conexão mesmo. Eu não sei se é o Sky ou se é a minha internet. Eu acho que é o Sky, porque eu já vi muita gente reclamando hoje. Caraca, quase que eu caio. E aí, carinha? E aí? E aí? Qual que vai ser a tua, meu parceiro? Ah, então você vai querer vir PVP. Não, não cai não. Vou matar você. Como? Pera. Deixa eu tirar mais um pouquinho de sua vida. Pera aí, meu parceiro. Não morre não. Não morre não. Eu quero te matar com o Knoak Back. Flow. Tchau. E se foi? Se foi? Foi pra Narnia. É isso. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, beleza? Que é muito importante pra me ajudar. Se você quiser baixar essas shaders, eu vou deixar o nome aí dela aí na descrição, beleza? Vai ser a primeira coisa da descrição, vai ser o nome. Eu não vou deixar download, porque eu não quero upar ela. Sei lá, eu tô preguiça. E é isso então. Valeu, falou e tchau.